Onda de OVNIs em Ribeirão Branco, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixe os seus comentários, porque é muito importante para nós. Hoje eu trago para vocês aí uma onda que aconteceu em 97, em Ribeirão Branco, no interior de São Paulo. Houve uma matéria jornalística, feita pela TV Globo, no dia 24 de agosto de 1997, onde inclusive chegou a filmar ali os objetos voadores não identificados e muita gente viu esses objetos nos céus ali da cidade e redondezas também. Um detalhe curioso é que dois oficiais da Força Aérea Brasileira estiveram lá investigando, né, vendo os fenômenos. Provavelmente, a Força Aérea destacou esses dois militares para fazer ali uma investigação e ficar de olho nos OVNIs. E no final da reportagem eles saem de fininho. Então a gente vai dar uma olhada nessa reportagem jornalística de época, né, rara aí, porque é de 1997. E deixa aí os seus comentários depois para nós. Vamos ver essa matéria televisiva. De maio para cá, os moradores desta pequena cidade se dividem entre os que ouviram comentários e os que viram pontos luminosos cruzando o céu da cidade. A gente viu realmente o negócio, uma bola de fogo assim, né? Ele roda e para. E apareceu e começou a subir em zigue-zague. É muito grande. É enorme. Aí eu não vi um avião. Este garoto mora no pé da montanha. Foi aqui que Wagner Rodrigues diz ter visto de perto um objeto redondo, cheio de luzes. Levou um grande susto. Quando a gente lembrava do fato, a gente chegava até a tremer. E ela passou. Como que estivesse assim, mapeando o lugar, assim, estivesse procurando alguma coisa. Wagner fez até um desenho da esfera com pontos coloridos. Os pontos luminosos começaram a aparecer há pouco mais de dois meses. A vontade de ver o fenômeno cada vez mais próximo traz todos os dias dezenas de moradores aos lugares mais altos de Ribeirão Branco e sempre a partir da mesma hora. A bola de fogo chamada pelos moradores só costuma aparecer mesmo alguns minutos depois do pôr do sol. É nessa hora que a poeira levanta em direção à montanha. Curiosos, ufólogos e a polícia militar. Eles não tiram os olhos do espaço até que algo estranho acontece. Tem uma luz lá no meio agora, está vendo? Embaixo. Às sete horas surge um ponto luminoso. Durante dois minutos ele viaja pelo espaço. A velocidade aumenta. Passa entre duas estrelas. De repente a trajetória muda, perde luminosidade e desaparece completamente. Um outro ponto surge no alto da Serra do Capote. O objeto se desloca lentamente da direita para a esquerda e logo em seguida desaparece como se tivesse pousado atrás do morro. O mistério desses pontos luminosos despertou o interesse até mesmo da Força Aérea. Dois oficiais foram para Ribeirão Branco num carro com placas de Curitiba, selo do Ministério da Aeronáutica no Parabrisa, que para não chamar atenção ficou estacionado nos fundos da Secretaria da Agricultura. Os oficiais não quiseram gravar entrevista e ficaram o tempo todo se escondendo da câmera. Os militares foram embora prometendo voltar. Agradecimentos para Ribeirão Branco num fogo